Atenção para essa imagem, um ladrão entrando numa casa e simplesmente dá no pé. O que aconteceu com ele, Glauco? Será que ele viu alguém? Não faço ideia. Não, nem precisou. Ele ouviu isso, já foi o suficiente para assustar. Sim, isso aconteceu em Santiago. Olha ali, ele dá no pé. Vamos escutar, vamos escutar. Tem áudio? Tem o áudio? Ah! Ah! Mas não é qualquer barulho, é de ensurdecer, hein? Não, não, e o detalhe, põe de novo aí. Vai que ele achou que era a polícia também, hein? Hein? Olha aí, ó. Ó a sirene, ó a sirene, ó a sirene. Ele achando que estava ia conseguir tudo o que queria. Coloca o pé. Olha aí! Hein? Que loucura, hein? Esse chegou de 10 viaturas aqui para cima de mim. O demônio ainda botou o pé em cima da cama, aquele pé sujo dele. Bom, essa história aí aconteceu em Santiago, viu, André? Este ladrão aí foi surpreendido simplesmente pelo barulho do alarme que foi instalado pela família, justamente porque os donos da casa já tinham sido vítimas de outros assaltos, outros roubos. Até ele suspeito que seja o mesmo larápio. Aí ele tentou entrar pela janela do quarto, dá para ver que é o quarto de um jovem, um adolescente. É um biliche, né? É um biliche, né? É. E aí ele, quando botou a cara para dentro, disparou esse alarme aí. Imediatamente ele deu no pé. A polícia ainda não conseguiu localizar esse homem aí. Mas, olha, quem souber, por favor, ajude. Talvez seja o mesmo que anda aprontando, inclusive, nesta mesma residência aí, André. É, e estava de chinelo mesmo, né? É, é um chinelo com chinelo. E vejam que essa câmera aí é daquelas, acho que é de uma lâmpada, né? Inclusive que pode ser acessado pelo próprio telefone celular. Vejam só a importância. A lâmpada aí de cima e por isso essa imagem que a gente, ela está em angular, justamente por estar no alto e que pega ali todo o quarto. É um biliche, tem uma bicicleta, ele achou, olhou para aquela bicicleta e ia direto. O que ele ia pegar aí dentro? O que seria talvez, tinha uma outra bicicleta aqui, mais à direita, guardada também. Então, será que ele ia levar a bicicleta? A gente não sabe. Mas os proprietários da residência, né, Glauco, suspeitam que ele, foi ele que já tinha dado prejuízo, mais de R$ 1.500,00, inclusive, para essa família. E aí eles cansaram, resolveram botar um sistema de alarme e segurança. E aí flagrou a imagem do rapaz aí, que certamente achou que estavam chegando aí com 10 viaturas para cima dele. Meio dia e 11 minutos. Está aí a história, uma história que aconteceu em Santiago, uma tentativa de roubo dentro de uma residência. Os proprietários já cansados resolveram botar sistema de segurança, alarme, câmera e tudo mais. E aí, o que que acontece? Conta aí para a gente de novo, Glauco, para quem não acompanhou. Havia um barulho ensurdecedor. Vamos ouvir de novo, olha aí. Ó. E aí foi o suficiente para causar o maior ca... Bom, não vou terminar a palavra. Para ele ter um baita susto e dar no pé, deu meia volta e sumiu por aí. Repetindo, isso aconteceu em Santiago, na região centro-oeste do estado. Foi ontem à noite. A família, como mencionou o André, instalou o equipamento por já ter sido vítima. E eles acham, inclusive, que pode ter sido esse mesmo larápio aí, que foi lá e já causou prejuízo de R$ 1.500,00. Bem investido esse dinheiro aí do equipamento, hein? Muito bem investido. E a gente quer agradecer o Rafa, Rafael Nemitz, grande amigo nosso, jornalista, que sempre nos traz e nos colabora aí com informações. Tem o blog do Rafa Nemitz, sempre nos acompanha, sempre mandando informações. Um abraço forte e ele nos mantendo informado aí do que acontece lá pela região central do estado. Vale aí a dica, né? Uma lâmpada aqui, ela tem uma câmera de segurança e um bom sistema de alarme, ainda mais com a sirene, né? A sirene da polícia, o rapaz, mas deu no chinelo, deu no pé, né? Deu no chinelo e bombeu. Deu no chinelo, deu no pé. Mas que barbaridade. E é assim, né? Cansaram, cansaram, porque desconfiam que era ele que ficava rondando e já tinham levado, já tinham roubado R$ 1.500,00. Agora, resta saber se ele, a cara dele está ali, muito simples e muito fácil de ser identificado.